O que é a Azeitão? Dirijo-me a todas e a todos munícipes de Setúbal e Azeitão, para nesta época complexa que vivemos, desejar boas festas, se possível, na companhia de quem mais amamos. Nestes tempos tão difíceis que atravessamos, apelo ao cumprimento das regras de segurança determinadas pelas autoridades de saúde. Em nome do bem-estar das nossas famílias, dos nossos amigos e da comunidade em que vivemos, nesta quadra de Natal e Ano Novo, desejo a todas e a todos muita saúde e partilho convosco a esperança de que o novo ano possa ser um tempo de maior prosperidade, mais solidário e de confiança num futuro mais sustentável e gratificante para todos. Tenho a certeza de que continuaremos em conjunto a construir uma melhor cidade e a fazer mais Setúbal. Boas festas!